Esse é o Partido Jovem porque o nosso programa socialista é a expressão mais legítima da luta do nosso tempo e das contratações da nossa formação social, do nosso país. E esse é o Partido Jovem porque a sua militância não está distante do povo, pelo contrário, é partícipe de todas as lutas mais concretas do nosso povo. Mas esse partido também é jovem porque é o partido da juventude, sim. É o partido cheio da escola e da universidade, é o partido da juventude do Araguaia, é uma juventude de maioria negra, de muitas mulheres, uma juventude que em geral vem das periferias. Uma coisa que eu acho que é a régua da jovialidade desse partido, que é o seu vínculo tranquilo com as massas, a sua capacidade de ter essa cara, diversa, que tem a cara do seu povo, um partido que tem a capacidade de mobilizar os sentimentos mais humanos da nossa classe, que tem a habilidade principalmente de apresentar um projeto de poder para essa classe e um partido que tem uma convicção socialista. Não uma convicção socialista que é um horizonte distante guardado no nível velho, mas uma convicção socialista que é um exercício de tempo presente. Um, dois, três, quatro, cinco mil e viva o Partido Comunista do Brasil!